é muito bom dia a todos nesse domingo de páscoa né 4 de março de 2021 observe a coelhinha com seus coelhinhas estão com 27 dias de nascidos e aí o coelhinho tomando água todos comendo pão né esse o café da manhã deles aqui olha o capim que nós colocamos ontem amanheceu praticamente nada em termos de capim né desejamos a todos um excelente domingo de páscoa uma excelente semana que está por vir com muita paz saúde 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 felicidade a todos e que nunca lhes falte o pão de cada dia valeu deus valeu jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal bom dia pessoal valeu jesus e aí Amém. Amém.